Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma florzinha. Aqui eu já deixei algumas pétalas dela pronta. Deixa eu mostrar para vocês mais de pertinho. Então a gente vai fazer seis pétalas dessa daqui. Eu já deixei cinco prontas. E a gente vai fazer também essa florzinha aqui, ó. Essa florzinha. Olha que gracinha que ela é. Fica muito lindinha, né? Então a gente vai fazer essas duas flores. Para fazer essas flores a gente vai precisar de fita de cetim e eu vou usar fita de cetim e fita de gorgorão, ó. Largura de quatro centímetro, a fita de cetim, com quatro centímetro de comprimento. A fita de gorgorão também, ó. Quatro por quatro. Então serão duas de cetim da cor da flor, porque é para fazer essa pétala aqui. Vou usar uma de uma cor, de cada cor. Ó, uma de cada cor. E para fazer essa daqui eu vou precisar de outro pedacinho de quatro por quatro. E para fazer as folhinhas, ali de baixo, a gente vai precisar de um pedacinho de fita verde, quatro por quatro também. Então vamos lá para o passo a passo, né? Primeiro, vocês vão pegar a fita de gorgorão, vou dobrar ela aqui no meio, ó. Dobrei no meio, vou dar uma seladinha aqui só para segurar. Pronto. Pego a fita de cetim, dobro no meio também, dou uma seladinha aqui, ó. Pronto. Viu? Vai ficar desse jeito. Agora eu vou colocar assim, ó. Lateral aberta. Então eu vou posicionar desse jeito aqui, ó. Conseguiram ver? Vou passar um alfinetezinho aqui, ó, só para segurar para vocês verem. Olha como que ficou. Agora eu vou dobrar essa ponta para trás, ó. Dobrei para trás. As pontinhas tem que unir todas aqui, ó. Tá vendo? De novo, ó. Pega a rosa, dobro para trás. Uma aqui as pontinhas. Depois que elas estão juntas aqui, a gente vai selar. Pronto. Selei, tá vendo? Vai ficar desse jeito. Vou tirar o alfinete. Vou dobrar, ó. Essa aqui. Elas no meio, ó. Tá vendo? Dobrei no meio. Vou segurar nessa ponta aqui, na pontinha do meio. Vou voltar com a amarelinha aqui, ó. Encontrar. E com a rosa também, ó. Pronto. Encontrei tudo aqui. Ajeita as pontinhas, que elas têm que encontrar tudo juntinho. Aqui na pontinha, a gente vai cortar um pouquinho. E vamos selar todas as pontinhas um. Gente, eu acho que deve estar escutando o barulho da chuva, né? Começou a chover bem na hora que eu comecei a gravar. Ó. Fica desse jeito. Enrola embaixo. Aqui embaixo, a gente vai selar todas as pontas junto, ó. Pode queimar bastante. Não precisa ter dó. Queima bem mesmo para ficar bem seladinha. Ó. Tá vendo? Só que a gente quer que ela fique assim, ó, abertinha, né? Para ficar abertinha, a gente vai vir aqui, vai abrir ela. Ó. Abre. Tá vendo aqui, ó? Esse vãozinho aqui, a gente vai dobrar, ó. Dobrei. Vou colar lá dentro. Passa a cola. Passa a cola, aperta, até colar. Ó, colou. E agora a gente tem a pétalazinha pronta, ó. Olha como que ficou. Então, serão precisos seis pétalazinhas, tá vendo? Seis pétalazinhas. Agora a gente vai pegar linha e agulha pra gente colocá-las junto, ó. Vou passar aqui na pontinha. Alinhava e todas. Algumas vai ser um pouquinho mais complicado de passar, conta do excesso de pita. Mas nada é impossível, tá meninas? Bom, chegou aqui no final. Ó, vou unir elas aqui e vou dar um nozinho. Uniu as pontas. Ó. Ajeita pra elas ficarem uma do ladinho da outra, né? Eu puli aqui minha linha. Olha como que vai ficar. Agora é só a gente puxar bem, puxadinho, pra amarrar. Ó, chuvinha boa, viu? Tá que chove bem bom ali, gente. Bem gostosa essa chuva. Tava precisão. Pronto, ó. Olha que linda que ficou a nossa florzinha. Gente, eu apaixonei. Então vamos lá. Vamos reservar aqui e vamos fazer essa belezurinha aqui, ó. Então, primeiro vamos pegar a fita rosa. Olha pra vocês verem uma fitinha só. Vamos dobrar ela aqui no meio. Tá vendo? Dobrei aqui no meio. Vou dar uma seladinha aqui. Seladinha não. Uma marcadinha aqui. Vou dobrar novamente, ó. Marca... Todos os lados. Olha como que ficou. Vou dobrar aqui novamente, só pra gente fazer isso aqui, ó. Arredondar a pontinha. Ó. Tirando essa pontinha, tá vendo? Pronto. Olha como que ficou. Vamos selar, né? Com isqueiro. Pronto. Agora, a gente vai passar uma linhada pegando aqui dessa marcação até essa marcação aqui. Assim, ó. Reto, tá vendo? Então vamos lá, ó. Começando aqui, pontinhos pequeninos, tá, gente? Bem pititinhos. Ó. Cheguei aqui, tá vendo? Puxo minha linha. Vou virar. Começar daqui e vou aqui. E aí Olha, gente, como que ficou. Ó, esse aqui é o lado brilhoso, né? Então a gente vai puxar. Puxa. Ó. Puxa bem puxadinho. E vamos fazer um arrematezinho aqui. Olha como tá. Nem parece que vai dar uma flor, né? Mas aqui, ó, a gente abre as pétalas. Ó. Vamos segurando aqui e abrir, né? Olha a nossa florzinha. Olha a nossa florzinha. Agora a gente vai vir aqui atrás e vai cortar aqui, ó. Ó, essa sobra de fita. Cor, corta e sela. Vem aqui e arruma ela. Agora a gente vai precisar da nossa, de fazer a nossa folhinha aqui embaixo. Pra fazer a folhinha, a gente vai precisar da fitinha, né? Vamos dobrar ela aqui no meio. Dobra novamente. Dobra ela aqui no meio. Dobra ela aqui no meio. Dobra novamente. E vou dobrar essa parte pra cá de novo. Mais uma vez, ó. Pronto. Vai ficar assim. Ficando assim, eu venho aqui e vou cortar aqui assim, ó. Tá vendo? Corto. Ó. Como que ficou. Tá vendo? Agora, eu vou selar aqui, ó. As laterais todinha. Agora a gente dobra pra dentro aqui, ó. Faz um vinco aqui no meio. Pra cá também. Olha, meninas. Vai ficar desse jeito aqui, ó. A nossa folhinha. Vamos passar cola. Aqui no meio. Pega a florzinha e cola aqui. Ó. Olha como que ficou. Agora a gente passa um pinguinho de cola. Vocês podem colar com outra cola mesmo. Aqui eu vou utilizar a cola quente. Pega uma meia pérola e coloca aqui no meio. Olha que gracinha que ela fica. Então, aqui eu já tenho duas, ó. Olha que lindinhas. Então, vamos lá pra montar a nossa faixinha, né? Primeiro eu vou precisar de um feltro. Ó. Vou cortar aqui. Aqui. Ó. 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 Tchau, tchau. Aqui eu tenho alguns pistilhos, tá vendo? Esses pistilhos aqui, ó, eu vou utilizar seis deles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, fui!